Muito bom dia, amiga! Vamos fazer um reset na casa aqui comigo? Amigo, ontem a gente recebeu alguns amigos aqui em casa e a Juju ficou bem à vontade para brincar com o amiguinho dela que veio para cá. Então hoje tem bastante coisa fora do lugar, os brinquedos, as coisas que a gente comeu, que as crianças comeram também e acabam caindo no chão. Então eu preciso dar um jeito aqui nessa casa, arrumar isso aqui, deixar tudo limpinho, porque mais tarde eu vou sair, gente. Eu e a Juju vamos passear, vamos lá ver a minha amiga Mrs. Reis, a Maria Clara, que está gravidinha, está na reta final da gestação e vou levar vocês comigo. Então simbora lá para a gente dar uma ajeitada aqui e depois ir com a gente lá para a casa da Mrs. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Gente, depois eu fui organizar minha cozinha. Cozinha não tava muito suja porque eu não tinha feito comida, né? A gente é feita aqui em casa à noite coreana. Então a gente comprou as comidas, né, coreanas e comemos aqui porque as minhas amigas gostam de dorama e eu também. E a gente quis fazer essa noite de comida coreana aqui em casa. Então só ficou mais as vasilhas mesmo pra gente lavar, alguns potes que acabaram sujando, mas a cozinha só tava mesmo desorganizada. E aí 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 Bom, gente, depois de ter limpado a minha mesa, eu fui limpar o meu chão. Passei um paninho aí em toda a sala, né? Onde que tava mais sujo, onde tinha caído mais coisa, tinha dado marcas de pé também. E aí foi ficando, ficou tudo limpinho. E eu precisava ser ágil porque de tarde eu teria que sair, né? Então passei um paninho aí com um cheirinho e ficou tudo bem limpinho. Boa tarde, tudo bem com vocês? Gente, vocês viram aí que fiz o reset da casa da segunda, né? Como a gente recebeu visitas. A Júlia brincou bastante, fez bastante bagunça, mas já organizei tudo. E aí, gente, por que eu não dei as caras? Porque o dia de hoje ficou bem corrido. Agora estou indo na casa da Evelyn, da Mrs. Hay, gente. Estou indo pra lá. E assim, eu estou bastante tensa porque eu nunca fui pra casa da Evelyn sozinha, né? Está indo eu e a Juju e estão indo sozinha pra lá. Marido, ele viajou. E aí eu falei, ah, vou ficar sozinha com a Júlia. Eu vou aproveitar e vou lá na casa da Evelyn. Então, estou indo, gente. Estou indo lá. Vai ser um desafio novo pra mim, porque agora a Evelyn mora em Campinas, né? Mas, gente, o máximo que eu já fui, assim, de mais longe é Sorocaba. Mas, como diz a pastora Sandra Alves, se Cristo convivirá e vai, eu irei. Então, vou lá, gente, visitar a minha amiga, que já está quase ganhando neném, né? Já está muito perto da chegada das babies. E eu estava com muita vontade de ir lá. Eu ia pra lá no sábado. Mas, como surgiu essa viagem do marido e me bateu essa vontade de ir lá. E essa coragem de pegar o carro e ir. Estamos indo eu e a minha companheira. E é isso, gente. Só não sei quantos dias eu vou ficar lá. Se eu vou ficar lá até amanhã, se eu vou ficar lá até quarta. Mas aí, chegando lá, eu vou compartilhando com vocês. Estou com muita saudade dela, da Maria. Bastante tempo que a gente não se vê devido às correrias aí, né? Mas é isso. Então, se bora lá com a gente, né, Juju? Juju, de pôr o pirulitinho ali. E é isso. Vou desligar porque eu preciso do meu Waze, gente. Oi, gente. Consegui chegar na casa de quem? Da Missis. Ai, que linda. Fala oi, amiga. Oi. Gente, ela está fazendo a unha aqui. Toda princesa. Só aguardando a chegada das meninas. E eu vim muito tranquila, né? Eu falei com vocês que eu estava com medo, mas a estrada estava bem cheia. Demorei cerca de uma hora e meia para chegar. Mas eu vim devagarzinho. A Júlia veio dormindo também. Então, foi super tranquilo. E cheguei bem, gente. Estou aqui já na casa dela. Graças a Deus, estou conseguindo ver ela grávida ainda, né? Porque eu achei que eu ia ver ela só com as crianças. Mas graças a Deus, enfrentei os medos e foi preso. Pode vir mais vezes. Agora que eu aprendi o caminho, né? Vai ser mais tarde. Ela me socorre, pelo amor de Deus, hein? Daqui uma hora e meia, está chegando. Pelo amor de Deus, dorme aqui hoje. E aí a Júlia e a Maria estão aqui brincando. Ela está fazendo a unha aqui. E aí a gente está aqui colocando os papos em dia. Eu ia conversando sobre a chegada das beijas. Eu ia trabalhar na casa dela, recém-nascida. A Brina chorava a noite inteira, o dia inteiro, de cólica. E ela ficava lá me ajudando, balançando. Aí eu falei para ela, né, gente? Que se tiver muito difícil, com duas bebês, é fácil. Ela dá uma para mim, só que ela tem que dar. De papel passado, depois eu não me vou. E como nós vamos fazer na hora que ela se vê? A Nazaré, a Nazaré. Ela fala assim, nossa, mas eu olhei a minha cara. Tem um filme da Gênesis que passava na feição da tarde antigamente, lembra? O filme que eu ia fazer. Tiago foi ali comprar um lanche para a gente. Tá, mãe do lanche? A Júlia está comendo aqui. O lanche, metade vai ser uma guerra para ela comer isso aqui. Porque ela está saindo, ela não gosta que desmonte. Ali, olha, a da Maria também está desmontada. Vocês têm que comer do jeito que der. Gente, tamanho do lanche. Olha aqui, pô, grão gigante. Olha, não terei como dar uma mordida nisso aqui, não. É muito grande. Gigantão. Olha, olha aí, mim. Gigantão. Muito grande. Olha. É o maior janto. Isso aqui é janto, almoço, café da tarde. Tá gostoso da sua cama, que a Tia Eve fez? Sim, delícia. É. Escutou, amiga? O que? Tá falando? Que gostoso da minha cama. É. Você gostou? Tiago que fez ou foi a Tia Eve? Tiago. A gente não fica a muda se colocar a fúmula na frente dela. Fala, ô. Fala. Ficou boa? Ficou boa? Amanhã você vai brincar com a Maria? Então tá. Toda boa noite pro pessoal. Vai, não. Ficou. Onde que vocês vão, meninas? Vou piscina de bolinha. Onde que você vai, Maria? Boa noite. Piscina de bolinha? Sim. Então vamos. Gente, dia seguinte por aqui. Agora já é de noite. Como passamos hoje o dia? Por conta de conversar, fomos ajeitar algumas coisas das mudanças que ainda faltavam ajeitar. A Eve hoje foi no médico. Aí a gente ficou em casa, eu e a Sobre dela, a gente fez almoço, cuidamos das meninas. Ajeitamos umas coisas mudanças Ah, chama a Maria Pra girar com você Aí, agora de noite Eu vim trazer as meninas de brinquedoteca Aqui do condomínio onde a Evelyn tá morando Pra poder elas brincarem Vou mostrar pra vocês Acho legal, gente, que tem esse espaço aqui, ó Com a brinquedoteca Pra elas brincarem, né Ó Piscina de bolinha, playground Tem um negócio aqui de rodar A Júlia quer que a Maria roda com ela aqui, ó Vamos rodar, Juju Espera a Maria Tá bom Vem, Maria, rodar com a Juju, então Vem, Maria Vem rodar com a Juju Vem, Maria Vem rodar com a Juju, vem Vem rodar com a Juju Cuidado Legal Legal Senta aí Deixa eu sentar você, peraí Aqui, ó Senta aqui, ó Pra você rodar com a Juju, ó Vem, ó Vai cima aí, ó Tira o pé do chão Tira o chão Esse é difícil Levanta o pé Vai cair Vai lá Vai no meio No meio No meio Aqui, ó Nesse assim É aqui, ó É aqui, ó E aí, gente Tava aqui editando esse vídeo Percebi que eu não filmei quase nada na casa da Mises Na minha cabeça, eu tinha filmado muita coisa Mais na hora da edição Tô vendo que deu 10 minutos de vídeo Mas por quê? A gente chegar lá, a gente começa a conversar e tal Eu esqueço de gravar, gente Eu nem lembro de câmera de celular E aí, a gente foi vivendo ali os momentos Eu fui pra lá na segunda Voltei ontem, quarta-feira Eu fiquei muito feliz de ter ido Ter tido a coragem de pegar o carro e ir Porque, é... Nossa, foi muito bom ter ido lá Ter ficado conversando um pouco com a minha amiga Ter visto ela nessa reta final de gestação Que agora ela tá no terceiro trimestre Na reta final mesmo, né? Acho que ontem ela fez 35 semanas Então, assim, tá bem na reta final Mas ela tá super bem As crianças tão super bem Super saudáveis Conheci também o lugar que ela tá morando agora Um lugar bem gostoso, sabe? Tem bastante coisa pra criança Antes que vocês irem o background que tem lá Então, assim, é bem gostoso o lugar que ela tá morando E, assim, foi muito bom ter ido Eu ter tido coragem de ter ido ver minha amiga E agora que eu aprendi o caminho Eu vi que não é um bicho de sete cabeças Que dá pra mim ir Dá pra mim ir bem com a Júlia Eu falei pra ela, ó Qualquer coisa que você precisar Você manda mensagem que eu broto aí Em uma hora e meia Mas, graças a Deus, tá tudo bem, né, gente? Fiquei muito feliz de ter ido Aí eu tive que voltar ontem, na quarta-feira Porque hoje eu tenho compromisso na igreja E, assim, se eu deixasse pra vir hoje Eu fico muito tensa dirigindo Então eu fico cansada quando eu chego, sabe? Eu falei assim, aí eu vou vir hoje E eu nem ficaria muito cansada Eu também tinha uma consulta hoje à tarde Foi até desmarcada com o médico Aconteceu o imprevisto com ele Mas aí eu acabei vindo ontem Mas foi de boa Vim super de boa ontem A Júlia veio dormindo Ela foi dormindo, veio dormindo Foi super tranquilo E hoje eu tô aqui em casa Que eu vou começar a arrumar essa casa agora Porque como ficou fechada, né, gente? Aqui vem aqui demais A minha varanda tá só o povo Começar lá pela minha varanda Mas eu vou começar a gravar um novo vídeo pra vocês E aí eu vim encerrar esse vídeo por aqui Mas, gente, foi muito bom ter ido Eu sei que tem muita gente que me segue aqui Que veio do canal da Misses Porque foi a Misses que me incentivou a criar o canal, né? Quando eu criei há três anos lá atrás E, gente, ela tá super bem Se Deus quiser agora É só aguardar mesmo a chegada das babies Graças a Deus Assim, tudo, tudo Deus tá cuidando de tudo Dos detalhes Eu tava conversando com ela Ela conversou falando pra mim Nem das coisas E Deus tá cuidando, assim De tudo Dos detalhes Então eu sei que vocês torcem muito por ela Que vocês oram muito por ela Pelas gêmeas Então agora é só aguardar mesmo A chegada das gêmeas Aí eu comprei um presentinho pra ela Eu queria que tivesse chegado Pra gêmeas, né? Enquanto eu tava lá Mas foi chegar só amanhã Que é um presente Provavelmente ela vai mostrar no canal dela Mandei fazer uma pulseira, sabe? Com o nome delas, né? Em prata Com o nome delas Pra ela levar pro hospital Pra colocar Porque eu não sei As gêmeas são orão iguais, né? Falei, amiga Aí você pega Na hora que você for sair do hospital Você tira a pulseirinha do hospital E coloca a pulseirinha com o nome Pra você não se confundir, né? Eu sei que tem umas que nascem Que é diferente Mas a gente não sabe, né? Então mandei fazer esse presente Muito especial pra ela Queria ter entregado Mas não consegui Mas vai chegar lá na casa dela Coloca o endereço lá da casa dela E é isso, gente Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Ficou um vídeo bem curtinho Mas é porque Fui viver, né? Lá os momentos Acabei não gravando Vocês me perdoem Me perdoem mesmo Mas ela soltou o vídeo no canal dela Eu ainda não senti Que ela soltou ontem à noite Mas ela gravou também Algumas coisas Então se você quiser Vai lá no canal dela Pra você acompanhar Também essa reta final Da gestação dela Você que gosta de acompanhar Maternidade Vai lá acompanhar Essa reta final É Arroba Mrs. Reis O canal dela E é isso, tá bom? Deus abençoe Até o próximo vídeo Tchau